Vamos com o Fernando Garcia ao vivo direto de Marília e as informações não só sobre Dengue, mas ele também está incumbido de nos trazer detalhes sobre a privatização dos aeroportos. Um dos muitos, o da Capital Nacional do Alimento. Exatamente, viu Rodrigo? A gente inclusive está na frente dele, aqui no aeroporto, Frank Milo e Milenkovic. Não só isso, o bairro aeroporto também, Rodrigo, passou pelo fumacê, viu? A equipe da Secretaria Municipal de Saúde já passou aqui porque o aeroporto estava concentrando, o bairro aeroporto estava concentrando a maioria dos casos de Dengue aqui na cidade de Marília. Até agora, Rodrigo, a cidade já registra 1.156 casos da doença. Mas como eu disse no giro de notícias, a prática mostra o seguinte, que para cada caso positivo, existem outros 10 que não foram notificados, que não foram descobertos. A pessoa teve a doença, às vezes foi um sintoma leve, a pessoa ficou na casa dela, nem sequer procurou o serviço de saúde, mas o mosquito ainda estava picando ela e poderia passar a doença para outras pessoas. E como a gente registra esse alto número de casos de Dengue, a gente começa a se deparar com situações como dessa senhora, de 65 anos de idade, ela teve sintomas da doença, acabou falecendo e agora o caso dela está sendo investigado pelo Instituto Adolfo Lutz. Amostras de sangue dessa senhora de 65 anos foram levadas para São Paulo, onde são feitos os testes, né, Rodrigo? Os cientistas sabem analisar de forma correta para diagnosticar se a causa da morte dela realmente foi a Dengue. E seria confirmando, então, se esse caso for confirmado, seria o segundo caso de morte por conta da Dengue na cidade de Marília. E o que a Secretaria de Saúde está fazendo? A gente sempre fala, o pessoal cobra o poder público, né, Rodrigo? O poder público está aplicando fumacê. Eles estão utilizando o equipamento emprestado do pessoal da Sucém, é uma técnica que a gente já conhece desde a década de 80, que é aquela aplicação genérica de fumaça, né, coloca aquele aspersor de fumaça na camionete e sai passando fumaça pela cidade toda, pelo menos pela rua toda, pelo bairro todo. Por que que as autoridades estão adotando esse tipo de estratégia, Rodrigo? Porque lembra que a gente já vem mostrando aquela aplicação de veneno, do malation, casa, casa, isso não está dando muito certo. Por que? Grande parte dos moradores está se recusando a permitir a entrada do aplicador de veneno ou simplesmente não está em casa, está trabalhando. Eu lembro, Rodrigo, que eu e o Ayrton Rodrigues, a gente foi justamente cobrir uma operação dessa casa a casa e num quarteirão ali perto de um hospital psiquiátrico ali na zona norte da cidade de Marília, num quarteirão, ou seja, em 100 metros, apenas um estabelecimento, nem era nenhuma casa, ou seja, num estabelecimento comercial permitiu a entrada do aplicador de veneno. Por isso, a Secretaria de Saúde mudou a estratégia por conta dessa questão e está aplicando o veneno através de fumacê e também está recolhendo criadores e orientando moradores. A expectativa é claro que agora com as temperaturas mais amenas, com o início da estiagem, os casos naturalmente tendem a diminuir, mas nem por isso a Secretaria vai descuidar. Vai continuar no outono, no inverno, até a chegada da primavera, a intensificação então desses trabalhos de fumacê, aplicação de veneno às vezes casa a casa, fazendo o bloqueio e também orientando e retirando o criadouro da casa das pessoas.